Música Pela primeira vez o grupo de dança ADR Crew de Sorriso irá participar de uma competição internacional representando o município. Trata-se do festival intercontinental Aldense que acontece no Panamá e reúne mais de 35 países. O grupo sorrisense garantiu a vaga na disputa internacional após vencer a etapa nacional que aconteceu no Rio de Janeiro. Desde o primeiro momento que a gente soube que nós ganhamos o evento no Rio de Janeiro, saber que nós íamos participar desse grande festival fora, que para mim já há 23 anos trabalhando nessa área de dança e conquistando uma vaga desse não é fácil, que a gente que trabalha com dança sabe que para participar do evento internacional você precisa ganhar um evento no Brasil ou ser convidado por alguns grupos de fora. Então nesse caso a gente ganhou no Brasil e estamos indo representar. Não está sendo fácil, mas vamos com tudo, estamos aí se preparando fisicamente, psicologicamente também, porque não vai ser fácil não, mas vamos com o melhor de nós. Para participar do festival e representar o município, o grupo precisou juntar cerca de 23 mil reais para custear as despesas com inscrições, passagens, hospedagem e alimentação. Para isso os dançarinos organizaram uma rifa que incrementou o fundo da viagem. A gente conseguiu muito pouco apoio, nós vendemos rifa, até hoje nós estávamos arrecadando todas as rifas, porque amanhã a gente tem que trocar o dinheiro em dólar e precisa bastante, porque nós vamos ficar cinco dias, então assim, ainda falta algum dinheiro, mas nós vamos com o que a gente conseguiu, não é muito, mas vamos com o nosso melhor. Agradecer também, primeiramente, todo mundo que comprou as nossas rifas, quem nos ajudou financeiramente um pouco, o que foi que nos ajudou, que agradecer de coração, porque sem as pessoas a gente não conseguiria o dinheiro, não teríamos condições de ir, porque a maioria do nosso trabalho é carente, é um trabalho que a molecada vem desde pequenininho dançando, trabalho para se manter, ajudar em casa, família e tal, então não tem custo alto para estar participando do evento. O custo desse festival para nós deu 23 mil reais, então não é fácil você tirar para ir. Mas com graças a Deus vai dar tudo certo. Com uma pontuação bastante expressiva, com o estilo break dance no Festival Nacional, o trio levará para o Festival no Panamá a mesma coreografia, na expectativa de brilhar no palco internacional, assim como brilhou aqui no Brasil. É um nosso elemento maior, que deu uma pontuação muito forte para nós, então nós achamos que isso vai agregar bastante lá fora, que vai dar um up assim, que as pessoas juradas vão achar legal e vai chocar um pouquinho também. Tem uns elementos surpresa no meio. Os dançarinos embarcam para o Panamá nesta segunda-feira. Mãe, 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 Mãe!